E a sua é um pouquinho... Mas aí está com vocês dois. Ele está indo perto. Mas tem um bocado de bebê. O que eu vou beber? O que eu vou beber? O problema é que eu vou... Eu estou bebendo água porque você não está assistindo. Mãe, o que eu estou bebendo lá? Kennedy, pelo amor de Deus, Kennedy!